Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, estamos começando mais um programa Boas Novas no ar, hoje nós vamos falar sobre talvez um dos maiores eventos cristãos, gospel da América Latina, você não pode perder um programa máximo, vamos falar sobre o som da vida que você vai conhecer mais daqui a pouco, antes eu quero ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Só para você estar informado um pouco Ronaldo, de todos os semeadores, a gente vai falar nesse programa sobre o som da vida, Boas Novas vai fazer a transmissão ao vivo desse mega evento que vai acontecer em julho, três dias seguidos, olha, vai ser algo sensacional, isso tem sido um diferencial muito grande da rede Boas Novas, a transmissão de grandes eventos, enfim, vários motivos, por vários anos nós transmitimos também programas focados em grandes mensagens, grandes eventos, grandes congressos, isso é normal na nossa grade, cada vez mais nós queremos aproximar o nosso público desses eventos com, enfim, com alcance nacional e às vezes esse até internacional, é muito bom ter esse tipo de conteúdo dentro da casa das pessoas, ou seja, é um serviço que a Boas Novas também presta a todos os telespectadores e semeadores que contribuem financeiramente. Verdade, André, eu acompanhei no mês de março aí desse ano, né, as transmissões ali, por exemplo, da Assembleia de Deus em Belém do Pará, dos congressos de mulheres, de homens, mais de 20 mil pessoas por dia, né, reunidos ali no centro de convenções e o Brasil todo aí ficou assim entusiasmado, o pessoal participando, mandando e-mail, mandando um zap aí, querendo saber ali mais sobre esse trabalho, então é muito bom quando a Boas Novas mostra aí a igreja do Senhor Jesus caminhando, né, nessa terra. Deus abençoe esse evento também. Esses grandes eventos, até em TV aberta, né, deixa eu até citar um deles, talvez vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, o Rock in Rio, dizem na TV a cabo que o maior pico de audiência da história da TV a cabo foi durante a transmissão do evento, desse evento Rock in Rio ao vivo. Então, quando a gente tem um evento dessa magnitude para o nosso público falando a nossa mensagem, a Boas Novas, ela não pode ficar de fora disso, ela tem que estar lá com parceira e transmitir ao vivo, isso vai acontecer em julho aqui na Boas Novas. É verdade, aproveitando aí que nós estamos aí com a nossa, o alcance muito bom da Boas Novas, com novas parcerias, o Canal Digital em São Paulo, o Canal Digital aqui no Rio de Janeiro, inclusive, André, eu fui na internet aí ver como é que estava aí a questão dos canais digitais e eu encontrei no blog Info TV RJ, que é um blog muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, em todo o estado e tem um pessoal ali, muita gente comentando, por exemplo, o Roberto Dalvi, que é de Piabetá Magé, dizendo que o sinal está ótimo ali onde ele mora, o Leno Augusto de Duque de Caxias, dizendo também que o sinal está muito bom, uma pessoa anônima de Laranjeira, Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, dizendo também que o sinal 5.1 da Boas Novas está ok ali também. Então, várias pessoas de vários lugares aí comentando sobre esse canal aqui no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que o pessoal de São Paulo aí também está começando a dar um feedback para a gente a respeito do Canal Novo e de todo o Brasil, como o nosso amigo Josemar, que sempre participa com a gente, ele é de Sergipe, lá em Barra dos Coqueiros, interior de Sergipe, sempre participando com a gente, assistindo a Boas Novas no Canal 15 ali também. Olha que coisa boa, né? Sensacional. Então, por isso que a gente desafia o nosso telespectador a se tornar um semeador e eu tenho certeza que, como você está falando, esse evento e muitos outros virão e mostrando a força da Boas Novas, a força do povo de Deus aqui no Brasil através dos meios de comunicação. Então, pessoal, estou aqui aguardando a sua ligação, seu zap, seu e-mail, vem semear. Sabe, Ronaldo, tão gratificante quanto a gente falar, estamos no ar em São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, a gente falar, qual o nome da cidade do irmão que ligou? É Barra do Coqueiro, interior de Sergipe. Barra do Coqueiro, interior de Sergipe também, ele tem o sinal da rede Boas Novas. Isso, para mim, é sensacional, é que a gente está fazendo, eu imagino que Deus se alegra e vê que a Boas Novas está cumprindo o seu dever. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Todos os semeadores da rede Boas Novas, eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar um pouco mais sobre som da vida. A gente volta já já. Olha, hoje é um programaço, eu tenho a honra de receber um grande amigo, o Judson Lena, ele é diretor executivo do evento, do grande evento Som da Vida. Meu amigão, você não está dormindo bem, embora eu acho que a maquiagem, ela ajudou. A maquiagem é desfaçada, né? Há quanto tempo você já não dorme para poder projetar e em julho, né, executar o som da vida, amigo? Primeiro, obrigado por estar nos recebendo, por estar abrindo esse grande espaço aqui na TV para nós. E não tenho palavras para te agradecer a você, a toda a sua família, a TV Boas Novas, a todo o grupo, né, por estar nos recebendo, por ter realmente aberto as portas desse grande e que, para mim, né, é realmente um sinal de Deus, quando você abriu as portas para receber esse evento, eu quero te agradecer demais. Assim, com a relação a dormir, te digo que... Vamos ao teu lado, pessoal, porque vocês vão conhecer um pouco mais, claro que, enfim, nas redes sociais, nos intervalos da Boas Novas, você já está vendo algum movimento sobre isso, mas o Júlio vai falar um pouco sobre os bastidores do que é fazer, talvez, o maior evento cristão que o Brasil e a América Latina já viu. Para nós é desafiador, André. Com relação a sono, eu te digo que nos últimos oito, nove meses, a gente tem dormido muito pouco. A gente estava esperando o último dois meses, não, o último nove meses. É nove meses, mas esse evento... É mais de um ano, então, de preparo. Esse evento, a gente está construindo ele há três anos, André. Assim, construindo realmente de mão na massa. Sonho sete. Então, de mão na massa, três. Assim, que a gente vem trabalhando nele, full time, em que realmente a gente colocou outras energias, não só minha, mas como de toda a minha equipe, para trabalhar com isso. Então, assim, é desafiador. Muito grande. E falando só em equipe também, pessoal, eu gosto de falar um pouco disso da grandeza dos bastidores. A equipe hoje é uma multidão de pessoas, né? Aqui, em termos de mídia, são várias agências, vários comunicadores, vários parceiros de mídia. A Boas Novas é um que chama de mídia pá, meus parceiros de mídia, mas existem vários que eu acho legal a gente até honrá-los. Sim, com certeza. Acho que 93 FM. Sim. Tem quem mais que tu lembra, que eu vou ver depois aqui na internet, para a gente poder honrar quem está abraçando esse tipo de evento. O TV Natureza, 88.8, 88.8, alguma coisa lá da rádio do nosso deputado Abertás, que tem nos apoiado demais. A gente está falando de outras rádios, como TV, a Rádio Natureza, do Sul, Evangelho, E grandes patrocinadores também, que estão apostando no nosso segmento. André, para você ter uma noção, assim, para falar com relação a esse backstage, a gente sabe do zelo do nosso povo em construir e em levar o Evangelho. Quando a gente coloca no coração de fazer um evento tão grande desse jeito e obedecendo um chamado, grandes barreiras estavam a nos esperar e eu não tinha noção do que estava realmente à minha frente. Mas a gente tinha um sonho e realmente sabia que para trilhar esse sonho, para chegar nesse lugar de hoje, está com um evento consolidado, 13, 14, 15, de julho, no Parque dos Atletas, vai acontecer o Rock in Rio. A gente está vindo com cinco bandas internacionais, mais de 40 nomes nacionais. E isso que você acaba de falar, do Rock in Rio, e é no local onde sempre acontece o Rock in Rio. Exatamente, no mesmo lugar onde acontece o Rock in Rio. E assim... Para a concessão da vida. É, para eu te falar, a gente teve uma visita técnica anteontem lá. Quando eu subi na Tirolês, eu olhei o parque de cima e deu um frio na barriga. Do tamanho do desafio. Aquilo ali, a gente fala que o evento é um animal vivo. A cada dia você descobre algo novo. E é incrível como Deus tem sido zeloso e fiel com a gente, André. Assim, abrindo portas, patrocinadores chegando, que a gente vai falar ao longo do programa. Assim, realmente construir algo desse tamanho é desafiador. Desafiador. Para você que está se perguntando, poxa, eu quero conhecer um pouco mais. Veja então um vídeo institucional sobre o som da vida. Som da vida Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Far Flight Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Disco Praise E muito mais. O encontro está marcado. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse somdavida.com.br e compre já o seu ingresso. De 13 a 15 de julho. Julho. E conforme o Júnior falou que André é um animal vivo, e é um animal vivo. Você viu lá, estava Parque Olímpico. Sim. Na verdade, vai ser no Complexo Olímpico, mas na parte do que é hoje, o Parque dos Atletas. Sim, a Prefeitura está mudando, né? Tudo aquilo ali não vai ser mais Parque Olímpico, Parque dos Atletas. Tudo ali agora é um Complexo só, Complexo Olímpico. Então, o evento vai ser realizado no Complexo Olímpico, no Parque, o que era antigamente o Parque dos Atletas. Eventos evangélicos, principalmente no Brasil, são eventos que são bastante numerosos. A gente até conversa antes, assim, olha, quando tem talvez uma festa de uma prefeitura, qualquer coisa. Tem o dia que é do sertanejo, o dia da MPB, não sei o quê, tem o dia evangélico. Então, geralmente, o dia evangélico, ele sempre é três, quatro vezes maior o número de público do que esses outros dias. Sendo isso algo, às vezes, até normal no Brasil, de grandes públicos evangélicos cristãos, que, na verdade, acho que quem vai comparecer ao som da vida não é só evangélico. Católico, crente, não crente, espírita, enfim, acho que é para o público em geral. A mensagem, a musicalidade que vai ser feita ali é para tocar a vida de todos. Mas por que, pela primeira vez, se tem um evento com essa grandeza? Por que não teve antes? Essa é a pergunta, talvez, que muitas pessoas se perguntam. Por que alguém não fez um, desculpa eu fazer essa comparação direta, um Rock in Rio Gospel? Por que que isso não tem no Brasil? Na verdade, André, as pessoas... Então, mas por que ninguém quis ficar 12 meses sem dormir? Será? Assim, realmente, as pessoas, né, que não são evangélicas, que não são crentes, elas adotaram o nome do Rock in Rio Gospel. Onde chega o som da vida, as pessoas falam... É o benchmark. Exatamente, exatamente, e eu não escondo isso. Assim, eu digo, André, que no ano de 93 aconteceu um grande evento, assim, que foi o Gospel Power, foi na Apoteose. Eu tive o presente, eu era adolescente, estava naquele evento e como eu sinto saudade, foi quando o Hot Cross esteve aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre sonhei em ver isso acontecer de novo aqui para o nosso público, com o nosso povo, para os nossos jovens, né? E, André, digo para você que o desafio já começa quando você tem que lidar com autarquias. Isso é um meandro de você andar, que é muito complicado. Mas eu creio que eventos como isso não acontecem tão facilmente por conta de que, André, não é fácil você ter unidade, né, no meio da diversidade. E não só isso. A gente tem três minutos ainda nesse bloco. Me fala só de alguns números. Fala. Da outra vez, por exemplo, André, ele veio aqui numa reunião. E, André, tu tem que saber, por exemplo, quantas licenças a gente precisa ter. Mais de 60. Mais de 60 licenças. Só para vocês entenderem. Então, são 60... Órgãos diferentes que você tem que se reportar e explicar que você realmente sabe do que está fazendo. Apresentar documentos para poder ter um laudo de liberação deles. Exatamente. É só o começo. Quando você fala de transporte, por exemplo, você tem que provar que realmente você tem capacidade de receber essas pessoas, a forma de chegada com cadeirantes, para deficientes. Então, assim, é uma... Saída de emergência, evasão de pessoas. Exatamente. A questão da água, por exemplo. Eu tenho que garantir a qualidade da água naquele lugar gigante. Como é que eu faço para garantir isso? Aí, a Rio Águas, a prefeitura, tem sido brilhante conosco, através do prefeito, que tem nos apoiado demais nesse evento. Abriu as portas da prefeitura para nós, tem isso facilitado. A gente fala que, realmente, André, só de licenças aí, mais de 60. Só que quando a gente fala mais de 60, parece pouco. Não, pouco, 60 licenças. É uma coisa gigante. Porque você fala de calhamaços de documentação para cada órgão desse. Existem licenças aí que são mais de 3, 4 volumes com mil folhas. É uma coisa... são laudos. Uma coisa muito interessante também desse evento é, talvez, resgatar e trazer, às vezes, pela primeira vez no Brasil, bandas internacionais. E muitos até voltados para o pop, rock, que nunca estiveram aqui. Nunca estiveram como Red, nunca teve. Uns Pokém, que é uma banda que está aí entre as 5, na Billboard, lá fora, vindo pela primeira vez no Brasil. Tem mais dois nomes aí que eu não posso revelar, senão o Lincoln briga comigo, que é o nosso diretor artístico. É, que está vindo como surpresa. A gente vai revelar no dia 12 de abril, que vai ser o lançamento do evento. Vai acontecer no Vivo Rio. Inclusive, a Boa Nova vai estar lá com a gente. Com certeza. Então, enfim, vai ser... a gente está vindo com grandes surpresas aí. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, para falar também um pouco sobre a atmosfera e o ambiente assim. Porque quando a gente fala, às vezes, de evento evangélico, o cara pensa, ah, eu vou chegar lá, vou ficar em pé, o cara vai cantar e eu vou embora. É uma performance musical. Tem todo o ambiente, né, de... vai ter a questão de praça de alimentação, local... Enfim, ele vai explicar um pouco do mapa, da topografia dessa atmosfera que você não pode ficar de fora. Quer mais informações? Sondavida.com.br. A gente volta já, já. Sou de volta com o amigo Júlio Solena do Som da Vida. A gente estava falando, no último bloco, um pouco sobre a atmosfera. Sim. Não é, então, um show. Não, não é. Se você pensar, ah, vai ser um grande show. Não vai ser um grande show. São três dias de um ambiente, de uma atmosfera... Do bem. Legal. São várias bandas durante o dia. Ou seja, alguém... a pessoa que comprar os ingressos ou o passaporte, se não me engano assim. Nós temos o passaporte por três dias. Os três dias. E o ingresso individual. Individual. E começa cedinho e o cara fica o dia inteiro. Assim, a nossa programação, ela está no seguinte, vai ser quinta, seis de sábado. Na quinta-feira, os portões vão se abrir às 14 horas. No dia 13 de julho, primeiro dia. No dia 13, no primeiro dia quinta-feira, no dia 13 de julho, e os portões abertos e com shows começam às 18, mas já vai ter toda uma ambiência ali. A gente tem, assim, são dois palcos e uma arena gigante de missões, onde a gente vai estar recebendo ali as maiores agências missionárias do país vão estar ali conosco, em que a gente está trazendo elas, pagando tudo para elas virem, para a gente estar ali pregando o evangelho. Realmente, assim, André, a pessoa que hoje, que comprar o ingresso e chegar no evento, vai ter uma experiência. Assim, a música é só um pretexto para a gente pregar o evangelho. Essa é a nossa intenção. Pode falar um pouquinho mais ou vai te lagar a surpresa do que vai ter? Vamos embora. Do ambiente em si. Tenda de coisas. A gente vai ter uma... Alimentação, vai ter banheiro. Não se preocupem. Sim, sim, sim. Crianças podem ir. Sim, sim, esses são uns 10 anos. Assim, a estrutura, ela está. Uma tenda de missões para 2 mil pessoas, onde vão ter ativações das marcas. Não é uma tenda, é um ciclo de missões. É um ciclo gigante. Dois palcos, o palco Eclipse, o palco Gênesis. A gente vai ter ali grandes marcas, André, que a gente está recebendo lá. Estácio, Patrônica, uma das maiores redes de pizzas do país. A gente está agora com a Ipiranga, quilômetro de vantagem. A gente está com a Claro chegando, com o Itaú chegando. Assim, grandes marcas aceitaram o desafio. Que legal, que interessante. Está muito grande, André. A gente tem muitas surpresas lá preparadas para o povo. Vai ser uma ambiência, realmente, é uma experiência. Que o povo venha preparado para ter uma experiência ali, realmente, de ativações de marcas, com relação à cenografia. A gente está preparando uma cenografia muito interessante, que parte das lojas vão estar cenografadas como a Rua Azusa, que relembra os primórdios da evangelização, da reforma protestante dentro dos Estados Unidos, em Los Angeles. A gente está ali retratando isso. Então, você tem uma defesa muito linda, André. A Azusa Street. Então, vai ser um ambiente para você passar uma tarde, conhecer pessoas, saber mais sobre missões, conversar, ir com a família, ir com o seu grupo de igrejas, até fazer caravanas. A expectativa de público, Júlio, se tem mais ou menos... O espaço está sendo preparado para quantas pessoas? Comporta 70 mil pessoas por dia. Eu digo para você que a gente está chegando na casa dos 60 mil ingressos vendidos. A gente espera e a gente crê que nesses próximos três meses, que é realmente onde é que acontece a maior massa de compra, que a gente vai lotar aquele lugar. Ou seja... A gente espera realmente lotar. Mas assim, com a antecedência e o número de ingressos, você tem que antecipar, então. Pelo site que se compra os ingressos, eu tenho pontos de vendas. E o próprio site já diz lá os pontos de vendas, as pessoas podem comprar bem perto da casa. E, claro, a gente está falando com muitos pastores, às vezes tem facilitação para caravanas e comprar ingressos. Eu quero que 50 ingressos de uma vez, 100 ingressos. Total facilitação. A gente está preparando um grande esquema que vai ser divulgado há dois meses do evento, para a chegada das caravanas. Os ônibus vão estar estacionados, inclusive, no antigo Parque Olímpico. Ali atrás já tem todo um esquema totalmente preparado. De transporte, de acessibilidade ao local. Totalmente preparado para as pessoas que vierem de BRT, virem de metrô até a barra, pegar o BRT até o parque. Tem um esquema gigante de acesso, de acessibilidade sendo preparado. A gente está falando para todo o Brasil aqui. Imagina que você que está nos assistindo, já viu a chamada e queria conhecer um pouco mais, vai entrar no site. Se você tem interesse também de vir ao Rio, que eu acredito que muitas pessoas vão vir, não só aqui do Sudeste de São Paulo, Minas e tudo, mas acho que todo o Brasil, no alcance da Boas Novas, tenta entrar em contato com eles, de alguma forma. Existem vários hotéis, eu acho que o site, de alguma forma, vai colocar em algum momento a acessibilidade e onde você também pode se hospedar e que fique próximo do local do evento. O lançamento, desculpa, no dia 12, a gente já vai estar disponibilizando tudo isso. Vai ser assim uma... E a gente vai estar lá fazendo a cobertura. Daqui para frente, claro, não só o Júlio, mas acho que todos os representantes do evento Som da Vida vão estar com a gente, pelo menos uma vez a cada duas semanas. Semana, sem semana não, aqui, porque eu acho que é interessante a gente trazer pessoal. Lembrando, a Boas Novas irá fazer a transmissão ao vivo de todo evento, na íntegra. Então, a gente vai estar lá transmitindo os eventos também com a equipe, no local. De bastidores. E não só a Boas Novas, todos os outros parceiros de mídia. Vai se ter questão de transmissão pela internet, por alguns parceiros, pela rádio, por outros parceiros. Para você que, às vezes, não consegue estar presente no dia, pode assistir pela Boas Novas ou pelos outros parceiros de comunicação. Vai ser, então, um evento para marcar o calendário do Rio. E a ideia é marcar o novo calendário, se tornar algo frequente. Isso, isso. O evento, ele, inclusive, já foi colocado no calendário da cidade. A gente espera, sim, André, fazer algo para marcar a história. A nossa ideia, realmente, é levar o Evangelho, é pregar o Evangelho da salvação. A gente sabe que, como eu falei no início, do zelo do nosso povo em pregar o Evangelho. E tudo o que a gente quer, com esse evento, a música é apenas um pretexto. É apenas um pretexto para tudo o que vai estar acontecendo ali. A gente aceitou o desafio, né? De realmente pregar o Evangelho nessa cidade, de realmente trazer algo do bem, para fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Então, a gente aceitou o desafio e estamos indo. Deixa eu fazer, como se fosse um algoz aqui, mas acho legal fazer isso aqui ao vivo. Por favor. Porque eu imagino que vocês já devem ter se deparado com esse mesmo tipo de pergunta. Já tentaram fazer, acho que em São Paulo, ou até no Rio de Janeiro, grandes eventos que não deram certo. E, de alguma forma, acho que isso foi um empecilho muito grande. Existe uma resistência muito grande com pessoas nisso. Claro que você está sentado aqui comigo e a gente já conversou aqui umas 15 vezes, 15 reuniões com a equipe, antes da gente... Não, então eu vou botar o nome da Boas Novas nisso e tudo. Porque o evento já aconteceu. Ele vai acontecer. Grande parte dos ingressos já foram vendidos. Se você quer, corre para frente. Mas essa é a pergunta. Vai acontecer? Vai acontecer. Porque muitas pessoas... Calma aí. É muito... É bom demais para ser verdade. É grande demais para ser verdade. Sim. Vai acontecer? Vai acontecer, André. Vai acontecer. A gente está com a parte toda estrutural pronta. Eu posso, se você me der a liberdade, quero falar um pouco da estrutura. Para você ter noção, André, o engenheiro responsável por toda a estruturação desse evento, o Alan Branco, o mesmo que fez Rock in 11 e 13. A gente está falando de cenografia da Leila Moreira, Globo. A gente está falando de grandes profissionais envolvidos, de Mário Rogério, Transmissão, Bom Fim. A gente está falando de pessoas gigantes chegando, de grandes apoios. A nossa agência online é a Kindle, que você conhece, uma agência gigante. A nossa agência é a Offline Azul. A gente está com assessoria de imprensa vindo com a Proach. Grandes marcas chegando. Exemplo, André. Uma grande barreira que Deus nos ajudou a vencer, que a gente só venceu por causa dele, é claro, que foi a chegada de grandes marcas. Marcas, você sabe, melhor do que eu, marca nenhuma quer atrelar, quer ser atrelar a religião. Então, a gente vencer esse desafio de explicar para a marca que esse não é um evento religioso. Exato. Esse é um evento de música gospel, é um evento musical. Então, a gente explicar isso para eles e trazer essas grandes marcas, como a Estácio, a maior rede de ensino do país, hoje envolvida com o evento. Grupo Ipiranga, Bobs, grandes marcas. Orto Bom, fechamos ontem. Vimos de São Paulo ontem, para mim, com uma outra grande notícia. Vamos esperar assinar para falar. Assim, grandes marcas envolvidas, André, porque elas entenderam a seriedade que realmente o evento vai acontecer. Tivemos uma visita técnica antes de ontem lá com o Marcelinho, o pessoal da prefeitura. Eu vi na rede social vocês filmando de cima da tirolesa. Entendendo como esse parque vai funcionar. A gente vai falar um pouco do palco, o palco Gênesis. Você está falando de um palco de 80 metros, com 40 metros de boca. É uma coisa gigante. As pessoas vão ficar assim... E isso é um evento cristão igual, no Brasil, principalmente. Não é um santivista, André. A gente tem o prazer disso. E contando com a união de todos os grandes produtores que já fizeram eventos pelo Brasil todo, que aceitaram o desafio de nos ajudar de uma forma ou de outra, com a ligação Júdson, a gente está aqui, vai dar certo, conta com a gente. Realmente, Deus moveu, André. Assim como moveu a Boas Novas para estar do nosso lado, tem movido pessoas no Brasil todo para estar nos ajudando. A gente está muito feliz. Aceitamos o desafio. E o evento vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E, na verdade, corre, senão você vai ficar de fora, porque os ingressos vão acabar rápido. Acesse o site agora. Então, todas as informações... O central de tudo é o site. É o site. www.sondavida.com.br Qualquer dúvida que você está nos assistindo tem sobre caravana, sobre ingresso, sobre qualquer coisa do evento, você pode entrar lá. E lá mesmo você compra o ingresso. Você compra online, se quiser. Pode comprar online ou, então, se preferir, vê lá a lista de pontos de venda e se dirigir ao ponto de venda mais próximo. 13 a 15 de julho. Marque no seu calendário para estar no Rio de Janeiro. Se você é daqui, venha para cá. Transporte outras informações. Já estão no site. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, André, por abrir. Que Deus abençoe. Levante, parceiros. Conta com a gente. A gente vai transmitir. Vai fazer um negócio bonito nesse som da vida. Eu creio nisso, André. Eu agradeço pela abertura. E quero conclamar todo o povo de Deus a estar presente no som da vida. 13, 14 e 15 de julho. Vai ser uma grande festa. Uma grande celebração ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Porque ele merece uma festa desse tamanho. Esse evento é meu, esse evento é seu, esse evento é nosso. É nosso. Do povo de Deus você tem que participar, tá bom? Muito obrigado, amigo, pela presença. Obrigado pela sua audiência. Entre no site e já garanta sua presença lá, tá bom? Obrigado pela audiência e até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Boas Novas 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 No Obrigado.